Piro Ao povo da minha terra Que é ruim e trabalho que é dor Estes festas depois de pico Ao ano e ao lavador Que eu trabalho muito duro E sempre tenho que fazer Começo ao dia muito cedo Bem antes de pôr-me estudo De banhado começa cedo Laborador a trabalhar São navos para dar peito É tudo para se cuidar De banhado começa cedo Laborador a trabalhar Sou bravo a estar atendido É tudo para se cuidar Piro É a terra que tu dedicas Na terra que tu tentaste ter Com os frutos do teu trabalho É tudo para estar atendido Com os frutos do teu trabalho E a terra que tu tentaste ter É o trabalho honrado A vida do laborador De banhado começa cedo Laborador a trabalhar São navos para dar peito É tudo para se cuidar De banhado começa cedo Laborador a trabalhar São navos para dar peito É tudo para se cuidar Amirão Cantarei uma pequena aldeia Com gente de valor Este poema me dedico Ao amigo lavador Continua meus amigos Pois muito há que fazer Esta terra de voz precisa Para nos dar de comer De banhado começa cedo Laborador a trabalhar São navos para dar peito É tudo para se cuidar De banhado começa cedo Laborador a trabalhar São navos para dar peito É tudo para se cuidar De banhado começa cedo De banhado começa cedo Laborador a trabalhar São navos para dar peito É tudo para se cuidar De banhado começa cedo Laborador a trabalhar São navos para dar peito É tudo para se cuidar De banhado começa cedo Laborador a trabalhar São navos para dar peito É tudo para se cuidar De banhado começa cedo Laborador a trabalhar São navos para dar peito É tudo para se cuidar São navos para dar peito São navos para dar peito É tudo para se cuidar São navos para dar peito É tudo para se cuidar São navos para dar peito Torreス Felipe � Academia Lia Obrigado.